Olá meus amigos, que beleza, tudo bem com vocês? Um forte abraço, meu amigo e minha amiga, deixando o like pra fortalecer cada vez mais o nosso canal Wendel, meus amigos e claro, evidente, se inscreva e compartilhe nosso link nas suas redes sociais dando essa moral pra gente, tá bom? Já está aí na tela justamente a rede social do Esporte Clube Bahia na sua conta no Twitter, mostrando que os jogadores que estão lesionados estão trabalhando, o Departamento Médico do Esquadrão de Aço está acelerando, tentando ao menos acelerar o processo para entregar o Renato Paiva, alguns jogadores já para o confronto contra Palmeiras ou a equipe do Fluminense também, são confrontos bem difíceis, além disso tem a Copa do Brasil, né? Quarta de final contra a equipe do Grêmio, o Bahia tem muitos jogadores no Departamento Médico e isso vem causando alguns transtornos para o Renato Paiva porque ele perde opções, né? De jogadores pra poder estar fortalecendo cada vez mais a equipe. O nosso querido Inforleiro, né? O nosso querido Portal Infor Bahia, eu falei Inforleiro, né? Gente boa na melhor qualidade, né? Nosso querido João Leiro, João Gabriel Leiro, ele traz a informação aqui, ó, Bahia tem mais 50 milhões em reforços presos, claro, entre aspas, no Departamento Médico, veja a lista da galera, a lista do Esquadrão de Aço está aí, ó, na tela pra vocês. Tem mais jogadores aí que estão em situação de lesão, mas esses jogadores custaram a certa grana aos cofres do Esquadrão de Aço. A lista completa com o Departamento Médico, o Ademir, Biel, Iago Felipe, Marcos Victor, Vitor Jacaré, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Chávez. O Chávez custou 18 milhões, o Marcos Victor em torno de 4 milhões, Iago Felipe 10 milhões, Biel 10 milhões e Ademir 13 milhões. Meu amigão, digo pra você que esses jogadores de milhões, somente o Biel é um titular absoluto do Esporte Clube Bahia. Então tá aí a matéria dos nossos amigos do Info Bahia, matéria de João Gabriel Leiro, falando sobre essa questão. Mais de 50 milhões em reforços estão no Departamento Médico do Bahia, tentando se recuperar o mais rápido possível. Um deles é o Ademir, vou colocar aqui na tela. Ademir será desfalque do Bahia durante três semanas, não é pouca coisa não, viu, meu amigão? Então, três semanas é quase um mês, né? E compromete, inclusive, a Copa do Brasil, desse jogo decisivo contra a equipe do Grêmio. Mas o Bahia tá numa situação tão ruim que todos os jogos do Bahia são decisivos, né? O Bahia não consegue vencer, já tem uma boa, oito jogos que não consegue vencer. Então, meu amiguinho, qualquer jogo agora é decisivo, não tem jeito. E perder um jogador como Ademir vai fazer falta. É um jogador de velocidade do lado direito, né? Nós temos poucos jogadores que jogam pelas pontas abertos, né? Com velocidade e poder do drible. E o Ademir fará falta ao Bahia aí durante três semanas. Meu amigão, tá aí na tela. Contratações e eu sei que você gosta, mas a notícia não é boa. O nosso querido Elton Serra, na sua conta do Twitter, ele fala sobre a situação do Tati Castelhanos. 24 anos, viveu sua primeira experiência na Europa na temporada 22-23. 14 gols em 37 jogos pelo recém-promovido Girona. Décimo lugar em La Liga. Primeira na Europa, será a última pelo Grupo City. O nosso querido Elton Serra traz a informação que o Benfica está disposto a pagar 15 milhões de euros pelo atacante. Então, primeira temporada dele na Europa, muito provável será a última. Ele jogou no City, Torque e no New York City. E, meu amigão, imaginar que esse jogador, que foi muito bem na Europa, num campeonato que é um campeonato muito interessante, que é o La Liga, tem uma visibilidade gigante. O cara mete 14 gols. É evidente que ele não vai estar propenso a retornar para o futebol sul-americano e jogar no Bahia, mesmo que ele seja parte do mesmo grupo. Acredito que não. 15 milhões de euros aí, o Grupo City pode fazer a negociação com o Benfica. Eu, sinceramente, acho que não vem. Não vem, não vem, não vem. E o nosso querido Elton Serra está nessa mesma toada, embora ele não tenha o comentário com relação ao que ele acha, o ponto de vista dele, mas a informação é essa. O Benfica está disposto a pagar 15 milhões pelo atacante, o Tati Castelhanos. Vou ser sincero com vocês, viu? Muito difícil, não vem, não, viu, meu amigo? Se tem aí um fio de esperança porque o garoto faz parte do Grupo City, que o Bahia precisa de um atacante e que ele saiu do Girona, claro, saiu do Girona, está de retorno aí para a sua equipe de origem e, meu amigão, vai aportar no Bahia, sinceramente, viu? Será? Será que será? Ó, se a gente pegar a lógica e aí, para que o Bahia traga um jogador deste naip, tem que furar esta bolha da lógica, né? Porque se ele está bem em um campeonato europeu, se destacou em um campeonato europeu, eu estou falando da La Liga, né? É muito provável que ele ou permaneça por lá ou ele vá para uma outra equipe europeia. Ele não vai dar esse passo retornando para a América do Sul para jogar no Bahia. Agora, furar a lógica, quem sabe, né? Futebol é sempre o que eu falo. Futebol, você olha para cima, olha para baixo, a nuvem muda toda hora. Muda toda hora. Então, vamos aguardar. Mas a possibilidade é muito, mas muito, muito remota. Mas duvidar do futebol, a gente não duvida, beleza? Meu amigo de fé, meu irmão camarada, um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela audiência, pela sua paciência. Não se esquece do link, compartilhar o nosso like aí, compartilhar o nosso link, é. E dar aquele like maravilhoso, se inscrevendo no canal também. Muito obrigado, forte abraço a todos, valeu!